Eu quero falar em dois vídeos sobre o problema todo do reconhecimento facial. Reconhecimento facial 1, reconhecimento facial 2. Dois vídeos. Começo pela questão da ida à China dos deputados do PSL. Essa é a parte, digamos assim, do folclore político. Por quê? Porque tudo indica que este episódio poderá terminar ou ter o seu andamento numa luta de Aikido. Aikido é um bom nome para essa luta. Entre o Olavo de Carvalho e o Frota, o deputado Frota. Ex-ator pornô ou ator pornô. Por que eu digo isso? Porque quem organizou essa viagem para a China é o assessor do deputado Frota. Que por sua vez é um fundador do MBL e agora desafeto dos meninos que ficaram no MBL. Aliás, esse assessor, ele é um moço que idolatrava o Olavo. Idolatrava. Então você vê que a cabeça dele não é muito boa. E a cabeça dele é tão ruim que ele foi esse assessor do Frota. Que, obviamente, é o doutor em sociologia do governo Bolsonaro. Mas, então, tudo indica que vai terminar. O Frota, munido de sua prótese feita no SUS, nu e com a prótese dele feita no SUS, vai atacar o Olavo de Carvalho. Também nu e fumando aquele cigarro horroroso dele. Tudo indica que este confronto vai sair uma coisa extraordinária. Eu aposto no Olavo de Carvalho. Por quê? Porque eu, felizmente, nunca encontrei com essa figura. Porque eu ando onde tem pessoas escolarizadas. O Olavo é desescolarizado, não frequenta o meu ambiente. Felizmente. Mas quem o visitou já, quem cruzou com essa figura, dizem que o Olavo de Carvalho cheira cigarro assim. Ele fede. Então eu acredito que o cheiro do Olavo de Carvalho poderá derrubar o Frota. A não ser que o Frota, de longe, consiga arrancar a prótese dele e tacar no Olavo de Carvalho. Enfincando na barriga, assim, naquela barriga proeminente do Olavo de Carvalho. Enfinca a prótese aqui na barriga. E o Olavo de Carvalho morreria, então sangrando, por conta do arpão do SUS, do Frota. Vocês sabem que o SUS é que pagou esse novo apetrecho aí. Essa nova prótese peniana do Frota. Agora nós podemos ter uma sorte nisso tudo. Vai que a hora que ele joga a prótese e mata o Olavo de Carvalho com a prótese enfincada no umbigo. Porque aquela barriga proeminente do Olavo de Carvalho deve ter uma... Aquilo, né? Você espetala e explode, né? Fezes e tripa pra tudo quanto é lado, né? Então, mas isso nós podemos ter sorte. Porque a hora que o Olavo de Carvalho tá morrendo, aquele fedor de fezes com o cheiro do cigarro, ele mata também o Frota. Os dois, então, cairiam um pra cada lado e o mundo ganharia, né? Em sofisticação, em educação, em moral, em cognição. Porque tendo duas figuras desse tipo a menos, sempre nós sairíamos ganhando. Então, eu acredito que esse é o desfecho desse episódio, né? Esse episódio fantástico que é o sujeito e a China para verificar uma máquina de... De identificação facial, né? De verificação facial, de identificação por conta de verificação facial, que já existe aqui no Brasil. Já existe tudo quanto é lugar. Você ir até a China para ver uma coisa dessa é geralmente só na cabecinha de um sujeito que criou o pichuleco, né? Para ficar aí com o pichuleco na mão, né? Fazendo aquela campanha do impeachment daquele modo que foi feito, né? Então, imagina, né? É um moço perturbado mesmo. E perturbado pelo próprio Olavo. Agora, o mais engraçado é que o Olavo tomou isso como sendo um novo elemento para ele falar de paranoias. Então, os chineses iriam dominar os brasileiros por conta dessa máquina. Ninguém conseguiu entender essa, né? Mas a gente sabe que, na verdade, tem aí o Bannon por trás, né? E a questão do Olavo é dinheiro e agradar o Bannon, né? E nada de chineses, né? Mas esse episódio é um episódio folclórico. Vai ficar na história. Eu acredito que superou. O Jânio proibir biquíni em Copacabana. Eu acho que esse episódio supera essas coisas, né? Supera tudo. Acho que Jânio... Aquele duela... Por que duela? Do Collor no Uruguai. Também acho que fica completamente superado. Eu acho que esse episódio PSL na China e o Olavo gritando que os chineses iam dominar o mundo. E esse final fantástico que eu tô prevendo, né? Do Frota em combate com o Olavo, os dois... Um matando o outro com a prótese e o outro matando o outro com o cheiro dele. Eu acho que isso seria o cume do governo Bolsonaro. Nós não precisaríamos nem mais ter o impeachment do Bolsonaro. Só isso já iria dar uma satisfação geral pra nação, né? E aí todos nós daríamos as costas pra esse governo e iríamos tocar o Brasil sem ele. Mas é isso. É isso. O episódio nada é além disso. Além disso. São débeis mentais conversando sobre debiloidice. Só não digo pra você que é totalmente inútil esse episódio porque foi outro pro Olavo. Porque ele está pegando dinheiro do Bannon, né? Tá sendo financiado pra fazer o que tá fazendo. Pra inventar essas paranoias, né? E essa viagem aí também não tá bem contada. Esse é a questão do reconhecimento facial. Um. Daqui a pouco eu volto pra gente falar do reconhecimento facial 2. E aí a questão é mais técnica. É isso.